Você acha que só a celebridade de Hollywood tem direito a réplicas de estátuas de sedeira? Nada disso. Nossas estrelas também merecem. Ninguém melhor do que Ivete Sangalo pra ganhar esses presentes. O artista plástico Marcelo Rezende fez uma estátua da cantora em tamanho real que demorou quatro meses pra ficar pronta. Ele acha que chegou ao resultado esperado e que as pernas, claro, tinham de estar à mostra. Afinal, são a marca registrada da diva do axé. E aí, ficou parecida a sua vetinha?